Olá, eu sou Maurício Vilar, diretor de comunicação do Sindiguarda São Paulo. Estamos começando mais um programa Fique Por Dentro. Eu vou deixar você com o recado aqui do nosso assistente jurídico Wellington. Mas antes de começar, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Pessoal, nosso programa, como vocês bem sabem, ele é gravado na quinta-feira. Ontem, quarta-feira, nós tivemos a infame votação do PL 292, nós vamos tratar no bloco anterior. E você, obviamente, está assistindo esse programa no sábado. Para te dar, você que está começando a assistir, porque você vai falar, nossa, não é possível, esse Sindiguarda é insensível, votou um negócio na Câmara e eles vão estar tratando de outro assunto que não seja o PL 292? Sim, existem outros assuntos que são de interesse dos policiais da Guarda Civil Metropolitana. E por isso é que o nosso assistente jurídico aqui, o Wellington, vai transmitir para vocês as informações sobre a ação do Meia 2. Velar, referente a ação do Meia 2, podemos dividi-la em quatro grupos de servidores associados ao sindicato. Sim. Sendo o primeiro grupo o grupo prioritário, que são aqueles servidores e associados que têm 60 anos de idade ou mais, ou possuem alguma comorbidade. Sim. Dentre esses prioritários, a Prefeitura já realizou o depósito de 90 precatórios. Por isso é muito interessante quem possui mais de 60 anos de idade ou mais e possui alguma comorbidade, entrar em contato com o sindicato para verificar se a Prefeitura já realizou o pagamento do precatório. Sim. Caso tenha alguma comorbidade e não encaminhou nenhum laudo médico para o sindicato, entre em contato também, para que o sindicato possa peticionar, fazendo um pedido de prioridade junto ao juiz da primeira vara. Já o segundo grupo, Vilar, são aqueles que optaram pelo RPV no início do ano passado. O RPV é requisição de pequeno valor. Ao total, são 51 servidores e associados que optaram pelo RPV. A Prefeitura já realizou o pagamento através de depósito judicial em dezembro do ano passado. O nosso advogado, o doutor Rodrigo, já peticionou nos autos solicitando a liberação do valor. Até o momento, Vilar, não foi liberado o valor, mas estamos aguardando para que o juiz possa conceder a liberação. Havendo a liberação, o segundo ato é ele transferir a informação para o cartório. Encaminhando essa informação para o cartório, vai ocorrer a transferência bancária para a conta do advogado, que logo em seguida, o sindicato, através de tanto os colaboradores José Uérito e Leonardo, entraremos em contato com vocês perguntando dados bancários, agência, conta, banco, para que possa realizar a transferência bancária. Correto. E a terceira situação, Wellington? Vilar, a terceira situação são daqueles servidores e associados que entraram em contato com o sindicato devido àquele edital de acordo que é possível você negociar junto à Prefeitura para receber o seu precatório quanto antes. Só que nisso, a Prefeitura pagaria somente 60% do valor do precatório, havendo um deságio de 40%. Esse grupo, estamos aguardando a publicação do edital daqueles acordos que foram deferidos. Devemos, a princípio, aguardar a publicação por parte dos procuradores do município. Essa publicação é no Diário Oficial da Cidade? Não, não. Essa publicação é no próprio site do edital de negociação. Ok. E agora, a quarta situação? A quarta situação, Vilar, é referente àqueles precatórios da fila comum. Infelizmente, esses precatórios vão demorar um pouco mais para serem depositados por parte da Prefeitura. São a situação daqueles servidores que não têm nenhuma comorbidade, não possuem 60 anos de idade, não optaram pelo RPV e também não realizaram o acordo com a Prefeitura. Correto. Podemos utilizar como exemplo um servidor ou associado que tenha 55 anos de idade. Realizou o pedido do precatório, já está na fila de pagamento. Só que tem um grande porém. Hoje ele tem 55 anos de idade. A Prefeitura está pagando precatórios da fila comum de 2004. A ordem cronológica. Pela ordem cronológica, correto. Esse servidor entrou na ordem cronológica de 2022. Para ele receber o pagamento do precatório dele, demoraria algo em torno de 6 a 7 anos. Por quê? Daqui 5 anos ele completaria 60 anos, faria o pedido de prioridade, o juiz iria deferir, e com isso algo em torno de 1 ano demoraria para ocorrer o depósito. Sim. Mas só ocorreria o pagamento a partir do momento que ele entrasse na fila prioritária. Correto. Esse é o quarto grupo, que é a grande maioria da fila comum. Importante ressaltar também que essa condição do não pagamento de IR sobre o valor recebido foi uma solicitação do nosso advogado, né? Sim, foi uma solicitação do doutor Rodrigo, junto ao juiz da primeira vara, no qual foi deferida. Esse tipo de solicitação não ocorre de ofício, tem que ser requerida pelo advogado e ela foi deferida. É uma grande vitória, porque querendo ou não, pode ocorrer um desconto de 27,5% no seu precatório. Com certeza. E no precatório do sindicato não vai ocorrer. Pessoal, enfim, depois de 16 horas de viagem, com obra na estrada na BR-50, com a acidente na BR-40, eu e o companheiro Márcio estamos aqui no STF, mas fala um pouquinho mais sobre a nossa estrada aqui. Bom, Carlão, infelizmente fomos notificados, já chegando aqui em Brasília, de que o recurso ordinário 608588 saiu da pauta do STF, ou seja, não será julgado hoje, mas nós estamos aqui porque ele é de interesse das guardas municipais de todo o Brasil. Estamos acompanhados do doutor Leonardo, do jurídico do Sindicato de Guardas, doutor Roberto, que também é contratado do Sindicato de Guardas SP, e o que trata esse recurso ordinário, malvado. Lá, em 2004, a Lei 13.866 tratou das atribuições da Guarda Civil Metropolitana. E ela colocou lá no seu artigo 1º, inciso 1º, algumas atribuições, correto? O Ministério Público do Estado de São Paulo entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra aquele dispositivo, e o TJ de São Paulo declarou inconstitucional. A Prefeitura de São Paulo recorreu a partir do recurso extraordinário e chegou ao STF. Só que esse assunto já é superado, a Lei 13.022 já normatizou aquilo que foi declarado inconstitucional lá atrás. Mas é importante nós acompanharmos, porque é um assunto que vem da capital, da maior cidade do Brasil, e é de interesse de todas as guardas municipais do Brasil. Então, o que nós temos que passar para você? O Sindicato dos Guardas Civis Metropolitana de São Paulo já é a micoscúria nessa ação. Nós já temos quatro advogados acompanhando essa ação, todos especializados em direito constitucional, direito administrativo, em causas no STF. Você, guarda municipal, não precisa desembolsar nenhum real a mais para fazer o acompanhamento dessa ação, porque você já tem uma equipe técnica especializada, seja do Sindicato de Guardas SP, seja da Fena Guardas. Não precisa despender seus vencimentos nesse tipo de ação. Você já está muito bem assessorado. Esse bloco aqui, meus irmãos e minhas irmãs da Guarda Civil Metropolitana, eu estou fazendo sozinho pelo seguinte. Os diretores afastados são eu, o Evandro e o Márcio. O Márcio está em Brasília, porque nós estamos tendo a votação da ADIM de uma lei, lá da época da Marta, que atribuía à Guarda Civil Metropolitana a função de policiamento ostensivo aqui na cidade de São Paulo. Não está sendo discutido lá no STF. O nosso presidente Evandro, hoje, quinta-feira, programa gravado na quinta, você assiste no sábado, hoje, quinta-feira, está havendo um ato em frente à Prefeitura, de todos os sindicatos de servidores da Prefeitura de São Paulo, contra a política salarial da Prefeitura, contra a política salarial do prefeito Ricardo Nunes. Então, por isso, nesse bloco que nós vamos tratar do PL 292, estou só eu hoje. Infelizmente, as pessoas já devem ter acompanhado nas nossas redes sociais, todo aquele trabalho que nós fizemos, aquela luta, ela não surtiu os frutos que nós desejamos. Quais são os frutos que nós desejamos? Carreira evoluindo. Então, nós conseguimos atenuar num primeiro momento, mas haverá uma redução dos percentuais dos níveis. Isso vai acontecer. Nós conseguimos reduzir, estender um pouco o tempo, que isso aconteça gradativamente, mas vai acontecer. Nós não conseguimos, infelizmente, que a valorização fosse para todos. Ficou valendo aquela tabela que, realmente, dá 72% para aquelas pessoas que recebem R$2.180. Então, para aquelas pessoas, para aqueles policiais que recebem R$2.180, sim, terão 72%. E aí, a partir do momento que o salário vai aumentando ao longo da carreira, esse percentual anunciado pelo prefeito Ricardo Nunes vai diminuindo. Se vocês acompanharam, eu estava na reunião ontem, eu não sei se na reunião estava sendo transmitida ao vivo, que era uma reunião fechada, o nosso presidente fez uma fala que ele disse o seguinte, que o prefeito Ricardo Nunes mentiu ao dizer que deu 72% de aumento para a Guarda Civil Metropolitana. E, realmente, ele mentiu mesmo. Ele foi corrigido depois. Você vai ver aqui uma imagem da rede social do prefeito Ricardo Nunes. Me parece que ele continua mentindo. Porque ele está dizendo o seguinte, que foi concedido um aumento de salário. Isso é uma mentira deslavada. É uma mentira deslavada. Por que é uma mentira deslavada? Porque o secretário Fabrício Cobra, que é outro mentiroso, disse lá na reunião, que está gravado nas notas taquigráficas da Câmara Municipal, que não se trata de um projeto de remuneração, mas de reestruturação da carreira. Então, ou seja, na hora de votar lá, não é um projeto de remuneração. É um projeto de reestruturação. Agora, para fazer a propaganda, depois de aprovado, depois de condenar milhares, milhares de policiais da Guarda Civil Metropolitana a ficar com 0% de reajuste, agora o prefeito faz a propagandinha dele. A propagandinha dele de que ele está dando aumento de salário. Mentira deslavada do prefeito, um prefeito mentiroso, secretário mentiroso, e a secretária nossa, que infelizmente é de carreira, que me envergonha de ter alguém que pertenceu aos quadros da Guarda Civil Metropolitana, fazer um papel que fez lá na reunião, um papel de jogar contra milhares e milhares e milhares de policiais, de pensionistas, porque a esposa de um subspetor que perdeu a vida, assim como o meu irmão Leoclésio, lá da espetoria de Santana, perdeu a vida, a pensão dela não vai ter reajuste. A pensão da nossa subspetora Deise não vai ter reajuste. Então, quando essa pessoa que pertenceu aos quadros da Guarda Civil Metropolitana se colocou a favor de um prefeito mentiroso, de um secretário mentiroso, contra os policiais da Guarda Civil Metropolitana nos envergonhou, pegou o nosso uniforme, a nossa imagem, a nossa dedicação, o nosso trabalho, a nossa vontade de tornar a nossa cidade de São Paulo uma cidade muito melhor, porque existe possibilidade, vários programas nós fazemos, essa pessoa jogou tudo isso no lixo, isso nos envergonha. Não vamos falar nesse programa dos impactos que essa lei recém-aprovada vai causar. Por que nós não vamos falar disso nesse programa? Porque nós temos que esperar, primeiro, a promulgação da lei. Então o prefeito vai lá, a sanção, perdão, a sanção da lei. Então o prefeito vai sancionar a lei. Quando o prefeito sancionar a lei, nós vamos fazer uma leitura com o nosso departamento jurídico para ver aquilo que pode ser judicializado. Como é uma questão optativa, nós vamos fazer uma análise de quais as vantagens e as desvantagens da sua opção ou não. Se você não optar, você permanece no sistema de vencimento. Se você optar, você passa para o sistema de subsídio. Então nesse momento é impossível falar isso. Nós estaríamos antecipando alguma informação equivocada e nós temos que ter essa paciência de aguardar a sanção da lei. Mas nós vamos fazer um programa especificamente para isso. Agora, você que ficou com 0% de aumento, você que ficou com 0% de aumento, você vai ver as imagens dos vereadores que votaram contra você, policial da Guarda Civil Metropolitana. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.